Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, seu canal de lutas, bem-vindos para mais um vídeo A gente vai falar exatamente sobre a lesão do Chris Wildman Dá pra se dizer a mesma coisa do Anderson Silva, mas a gente vai se focar no que aconteceu ontem Na luta dele contra o Ryan Hall e passar pra vocês um pouco sobre como não acontecer isso Tem como não acontecer isso, se a gente levar algumas regras ali embaixo do braço e fazer Tem como diminuir quase que 99% das chances disso não acontecer, de quebrar a canela, enfim De se machucar de uma maneira mais hardcore, se é que dá pra se dizer assim Até porque vocês viram as imagens, a gente vai repassá-las agora Então, não quer dizer que o que eu vou dizer pra vocês eu faça sempre, eu erro também O próprio Chris Wildman sabe o que eu vou dizer, muita gente sabe Só que é legal repassar vendo as imagens e entendendo o que a gente poderia ter feito pra isso não acontecer Então esse é um vídeo mais informativo, explicativo, sei lá, didático Pra que a gente consiga retirar alguma coisa boa aí dessa fatalidade que aconteceu aí contra o Do Chris Wildman em cima do Ryan Hall Então deixa o like se você gosta do conteúdo, te inscreve, ativa o sininho na opção todos Beleza? Pra receber aí as notificações no seu celular e no computador E se você quiser me siga no Instagram, caiocefx Agora vamos então conversar um pouquinho sobre o que aconteceu Essas imagens que vocês estão vendo agora Foi essa fatalidade aí que o Chris Wildman quebrou a canela Só que eu gostaria de colocar algumas, botar algumas coisas na frente Pra que a gente entenda o porquê que eu vou dizer o seguinte Quando tu joga um chute direto no adversário, seja no sparring, seja numa luta, seja numa briga de rua Sei lá, qualquer lugar que tu precise jogar um chute Sempre tem que vir setado, pré-configurado com um golpe em cima Uma mão, tem que ter uma mão em cima Não vou dizer que não poderia, por exemplo, ter um frontal, um chute frontal na linha de cintura E depois vir com a outra perna ali e chutar aquele low kick pela parte externa Assim como fez o Chris Wildman Dá pra ser Mas o melhor é que a gente jogue sempre um golpe de mãos Pra desestabilizar a base do adversário e também a visão dele Para o que pode vir depois A gente joga o jab, não precisa, ou um direto também poderia Mas é melhor o jab, por isso que aquela combinação de jab e low kick é muito efetiva Mas ela não serve só pra tu machucar o adversário com o jab Ele serve pra, tipo, tu configurar o próximo ataque e que o caminho fique livre Pra aquele próximo ataque que vai ser o que vai machucar Então, por exemplo, eu dou um jab, o adversário ele se fecha ou ele se move ou ele levanta a guarda E normalmente ele vai pra trás e ele se preocupa com a parte de cima do corpo E aí ele tira o peso um pouco da perna e também atrapalha o reflexo dele Então são duas coisas que acontecem quando tu joga o jab Tu joga o jab pra configurar o direto Assim que o cara absorver o jab, ele vai tirar a mão e já tá vindo uma bomba Agora falando do chute, é a mesma coisa O Ryan Hall, nesse caso, que vocês estão vendo aqui São duas coisas que ele tinha ali pré-configurada na mente dele Que é o seguinte Primeiro, o Chris Wildman estava na longa distância Não tem nenhum tipo de golpe de mão que poderia acontecer em cima do Ryan Hall Então ele não estava preocupado com as mãos do Chris Wildman Nem cotovelo, nem nada Porque estava na longa distância E o Chris Wildman ficava pintando um ataque Mas não perto dele, e sim bem longe O que vai vir de ataque? Um chute Óbvio Então já, entre aspas, está errado Da parte do Chris Wildman ficar pintando de longe E mostrar pra ele que ele iria chutar Já o Ryan Hall abriu a base Ficava já pressionando e colocando o peso no joelho da frente Esperando um possível chute Então ele já estava com a defesa armada Já facilita a defesa do Ryan Hall em cima do chute do Wildman Esse, entre aspas, é o primeiro erro que eu vi do Wildman E o segundo Isso serve pra nós todos também não fazermos É óbvio, né? E o segundo é que O Wildman, ele nem mexeu a mão Ou tentou encurtar um pouco E só jogou uma mão no vazio Pra que o Ryan Hall fizesse só o pequeno movimento De levantar a guarda E aí ele vem embaixo Já teria, muito possivelmente, não teria acontecido isso Então Primeiro ponto Quando tu está longe do adversário Não fica pintando alguma coisa Porque é chute que vai vir Não tem outra coisa que vai acontecer Então se tu quer configurar um chute Na longa distância e ficar pintando É difícil e não é muito aconselhável Já escolher o low kick Porque o adversário já está na base Ele já está, tipo Se ele abriu a base Ele está com muita força Muito peso nos joelhos Está bem tensionado Então ele está bem firme pra receber o chute Pode ser na costela Ali na linha de cintura Que se pegar Vai pegar no cotovelo Etc e tal do adversário Mas não vai quebrar a tua canela Da forma como quebrou Pegando ali quase no joelho E se quiser também chute alto Melhor ainda Ou Finta Chega um pouco próximo E joga nem que seja no ar Ou encoste Um jab Ou até pode ser o direto Mas o direto demora mais Ele está sempre na mão de trás Encosta o jab Pra depois vir com o low kick Isso faz Como eu falei Duas coisas acontecerem com o adversário A primeira Ele se preocupar em levantar E esquecer a parte de baixo Então ele não vai estar lembrando Tanto assim De deixar tensionada a perna De deixar tensionada a perna Ou mirar o joelho Pra parte de fora Que é o que o O Ryan Hall fez Pra quebrar ali a canela Do Chris Weidman Como defesa É óbvio E a segunda E a segunda é que Quando tu joga o jab E tu encosta o jab Tu pode até simplesmente Empurrar um pouco o adversário Ele vai caminhar pra trás O peso vai ficar na perna de trás Por causa da base dele E aí a perna da frente Fica sem peso Mais leve Mais suscetível A receber o chute E também O cara que está chutando Não vai bater Como se fosse Num tijolo gigantesco Numa pedra Pelo fato de que A perna está com menos peso Então serve pra duas coisas Configurar o golpe em cima Pra tirar a tensão do adversário E pra tirar Ou empurrar ele E que ele tire o peso De defesa Da perna da frente E assim Tu não chuta uma pedra Tu simplesmente chuta ali Uma perna que Na hora que tu bater Ela vai se movimentar E tira Aquela força de impacto Fazendo com que Não quebre a canela Então Esse chute do Chris Wildman Ele foi Na minha visão errado Porque ele estava Na longa distância Ficou pintando Mostrou que ele ia chutar A única coisa Que o Ryan Hall Excelente chutador também Viu Não, o cara vai me chutar Não parece Ele está muito baixo Então não parece Que ele vai me chutar em cima Dito e feito Ele chutou embaixo O Hall só abriu O joelho para fora Pegou na canela e quebrou Então é mais ou menos isso Espero que vocês tenham entendido O que não fazer Nunca chuta direto E principalmente direto No low kick É uma coisa que eu Não gosto muito de fazer E é melhor largar Alguns golpes em cima E tal Para que o adversário Se desestabilize Daí tu joga Com um pouquinho mais De convicção De que não vai acontecer Essa fatalidade Espero que vocês tenham entendido Deixa o like Se você gostou Desse conteúdo Te inscreve Ativa o sininho Na opção todos E se você quiser Manda para algum amigo Queira saber Sobre esse tipo de técnica Beleza? Tamo junto Um abraço Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança